Opa, fala, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justi. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal incrível que eu faço com muita amor e muito carinho pra vocês aí de casa. Bora! Não tá inscrito ainda neste canal? Já vai se inscrevendo, já deixa aquele like, arregaça o dedo no like. Coloca também aquele comentário maroto pra eu saber o que você está achando neste canal e o que você ainda quer ver. E ativa o sininho, principalmente, pra você não perder nada. Bora! Hoje a gente vai ali, ó, na loja da Lapa, o outlet da Lapa, que eu adoro gravar pra vocês e vocês adoram o conteúdo lá. Então, bora! E qualquer um desses bonés, ó, tem da Coca aqui embaixo, tem esse aqui e tem da Levis também, R$59,90 a qualquer um. Olha esse tênis que lindo da John John que chegou aqui, galera. Tá saindo, ó, ele custava R$498,00. Tá saindo por R$199,00, galera. Todos os vans aqui, ó, infantis, estão saindo R$199,00. Esse aqui, por exemplo, é do Tim Burton, tá? Então tá tudo R$199,00 e qualquer um que estiver aqui na loja. Hora de camiseta masculina, olha só o que eu separei pra vocês. Tentei pegar algumas marcas diferentes, tá, pra vocês terem uma noção de preço. Por quê? Porque normalmente quando o da Zara custa, sei lá, R$70,00, a maioria das camisetas da Zara vão estar R$70,00, tá? Então é só pra vocês terem uma noção. Essa aqui, ó, Purple e Yellow, eu não conhecia, tá? Ela tá bem alta, porque tem a estampa na parte de trás, tá, galera? Tá muito, muito em alta. Tá R$69,90. Bora ver o que mais tem aqui. Peguei John John, R$69,90. Aqui, quem gosta da Element, R$69,90. Eu acho que eu já mostrei num outro vídeo, mas vou mostrar de novo, porque essa cor tá muito linda. E olha o detalhezinho aqui, ó. Detalhe lindo, camiseta linda e malha maravilhosa. Olha só, bora de John John, que essa aqui tá sem preço. Que legal. Olha só. Ah, essa daí tá R$69,90. Ah, R$69,90, galera. Olha como ela tá na parte de trás. A parte de trás com estampa tá muito em alta, galera. Então, bora comer essas camisetas femininas aqui, ó. Calvin Klein, R$79,90. Eu não vou ficar focando em tamanhos, tá, galera? Porque senão fica muito ruim. Demora demais. R$79,00, John John. Essa outra, John John, também, R$79,00. Essa aqui tá muito linda. Ela tem textura. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí na câmera que ela tem textura. E tem um tecido bem mais grosso, tá? John John, também, normalmente, todos da mesma marca. É quase tudo o mesmo preço. Mas que nem, por exemplo, essa tá R$69,00. R$10,00 a menos do que aquelas outras duas. Essa aqui, John John, também, e tá R$7,9,00. E ela é toda furadinha. Olha isso aqui, ó. Que lindo. E a última que a gente vai mostrar é uma coisa mais festa, tá? Lelys Blanc, R$99,00. Ela é como se fosse sem manga aqui, ó. É bem pra noite mesmo. Um look mais noturno, na minha opinião. Mas, enfim. Agora, a polo masculina Calvin Klein Jeans, ó. R$89,00. R$89,00. Essa, por exemplo, é GG. E aqui eles têm tamanho bem grande, tá? Tem até... Joyce, até 3X tem? Tem até XGG. Tem até XGG, tá, galera? Mas sempre chega coisas diferentes, né? Tamanhos diferentes. Às vezes chega maior, né? Ela falou que sim, ó. Ela fez assim. Às vezes chega maior. Polo individual. Quem não sabe, é meio que da mesma... É o mesmo dono da Dudalina, tá, galera? R$69,90. R$119,90 a da Dudalina mesmo. Tá? Olha o tecido, que coisa linda. R$7,9,90 da Reserva. E ali, por último, a gente tem Mr. Kitchen. Olha só, que diferentão. Ele não tem botão. Ele pra ficar mais abertão assim mesmo. Isso tá R$59,90. E agora bora de cropped feminino aqui, ó. R$7,9,90 da Animali. Ela tem essa gola assim, ó. Bem bonitinha, meio com decotezão. Bem bacana pra formar aquele look, assim, pra sair à noite. E ela tem mais de uma cor. Ela tem tipo um rosinha, tá? Da Animali também, com essa golinha que parece quase uma polo. E com tecido meio caneladinho. Tá saindo R$7,9,90. E essa daqui é da Zara. Ela é da Barbie. É uma coleção especial da Barbie, ó. E essa aqui tá saindo por R$69,90. Muito lindo também. Ó, minha mãe falou que eu não tinha falado o preço. R$7,9,90 do primeiro, tá, galera? O primeiro cropped. E lembrando, tá, que chega muita coisa que às vezes é peça única ou tem pouquinhos tamanhos, tem duas, três peças, então... Vou tá deixando o WhatsApp deles aqui também, não só o perfil do Instagram. Deixar o WhatsApp deles e o endereço. Tudo aqui embaixo na descrição. É só vocês chamarem eles, printar o produto, falar... Ai, ainda tem esse produto? Dá pra vocês perguntarem antes de vir, tá? E se você gostou muito de uma coisa, não bobeia, corre, porque aqui são poucas... Às vezes tem poucas peças, então... Não vão reclamar comigo que chegou e não tinha mais, hein? Ó, galera, aqui embaixo, todos esses shorts estampados estão saindo R$49,90. Aqui tá o G e o GG. E ali na frente tá o P e o M. Ainda tem mais um monte ali na frente, tá? Então, se você vier logo, tem com certeza, tá? Olha só, tem assim... Olha o de âncora, que coisa mais linda pra você usar com uma camisetinha branca, né, mãe? Fica lindo. Um tênis branco também. Tipo esse aqui que eu tô, ó. Ó que lindo. Aí, ó, tem assim... Atrás. Atrás. Listradinho assim. Tem assim também. Tem aqui, ó, pelo que eu vi, ó, tipo de coqueiro, tá vendo? De folha. Tem, pelo que eu vi também, sem nada. E olha esse tênis da Osco, hein, galera. Só que só tem o 34. Como eu falei, às vezes só tem um tamanho, tá? Mas quem calçar 34 e achar bonito, ó, bem bacana, leve 299, tá? Galera, tem várias coisinhas lindas aqui de criança. Vocês não estão entendendo. Olha essa camisetinha aqui, ó, do Mário, por exemplo. Mãe, segura aqui, abre aqui só pra eles verem. Se vocês quiserem que eu volte pra mostrar roupa infantil, aqui eu faço um vídeo só do infantil. Então, coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês querem. Essa aqui é da Zara, ó, do Mário, saindo 59,90. Olha isso. Olha que coisa linda, galera. Olha. Bordadinho. 59, eu acho, também, porque é da Zara, tudo é da Zara. Tem chapéuzinho assim, ó. Então, como eu falei, não vou mostrar hoje, tá? Porque eu já tô gravando muita coisa. 39, chapéuzinho assim da Zara infantil. E tem um monte de camisetinha, um monte de calça, jeans, shorts. Olha a jaquetinha jeans infantil, ó. Também é da Zara, 7,9 e 90. Esse tipo de jaqueta lá no infantil, lá na Zara, é quase 200 reais. Olha só, galera. Vou mostrar pra vocês uns shorts mais comuns, assim. Apesar de que esse aqui é bem detalhado, é da John John, tá? Tá saindo 7,9 e 90. Aí já tem aqui, ó, Calvin Klein, 119 e 90. Tem aqui, vamos ver, Zara, tá saindo 8,9 e 90. Aqui temos Shoulder, 8,9 e 90. Shoulder é uma marca que minha mãe sempre tinha medo de entrar na loja, né, mãe? De tão... parece tão chique assim, mas... Mas é tipo... Aqui tem uns preços bem bacanas, né? E... A Shoulder é bem legal de conhecer. Quem tiver a oportunidade, né, mãe? Não tenha medo, igual a minha mãe ficou muitos anos com medo de entrar. Depois ela entrou aí, ela passou a entrar na loja, ponto. Shorts da Amy Officer, todo caneladinho, ó. 7,9 e 90, tá? Olha o amarelinho também, é da Vaianas, ó. 5,9 e 90, ó. Olha esse da John John também, ó. 7,9 e 90. Assim, mais cheio de brilho. Quem gosta aí, lança perfume 7,9 e 90. Olha só, da Zara, 39 esses dois lenços aqui. 49 e esse aqui, que é pura seda, tá saindo 7,9 e 90. Tem mais umas coisinhas aqui, ó. Tipo... Tipo elástico. Estão saindo na média de quanto? Tá na 9,90 da Lelys. 9,90 da Lelys. Ainda tem alguns daquele de 19,90. Que é aquele... Qual que é o nome? É tipo um... Esqueci o nome também. É... É tipo um lenço, mas tem um nome específico pra isso aí. Mas 19,90 é da Lelys, tá, galera? Tem algumas carteiras ali, ó. Que tem da Calvin, por exemplo, tá quanto? Vou falar só da Calvin. 99 da Calvin. Ó, galera, minha mãe separou uns shorts aqui. Que é tipo tudo parecido com jeans, o corte e tal. E alguns jeans ela pegou também, tá? Porque a gente sempre deixa por último e acaba não mostrando. Por exemplo, esse aqui, ó. Aviator. Essas aqui são da parte masculina, tá? 119,90. Olha como que ele é atrás, tá? Bolsinho. Bordado, ó. Aqui. Bacana. Essa daqui... É... Alguma coisa surf, tá? WQS surf. Tá saindo 89,90. Pra quem gosta de uma coisa assim, meio marrom. Atrás é assim, ó. Isso aqui já é a cara do meu pai, por exemplo. Aqui, ó. Monfino. 7,990. Também nesse tom meio terroso aqui, tá? Opa. O bolso aqui atrás e do lado, tá? A minha mãe pegou jeans aqui. Marfino também. 7,990. E esse aqui da Dudalina tá saindo 139,90. Já é um tecido bem mais fluidinho. Bem mais levinho, tá, galera? Bem socialzinho também. Aqui, Aramis tá saindo 139,90. Higsteel 99,90. E aqui, ó. Aramis 139,90 também. Mas, ó. Olha o detalhe aqui da Aramis, por exemplo. Mas aqui tem tanta coisa. É muito difícil de mostrar pra vocês, galera. Vocês têm que vir na loja. Porque aqui tem individual. Tem Mr. Kitchen. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. Um da Mr. Kitchen. Tá saindo, ó. Na faixa de 99. Da individual 139, que a individual é da Dudalina, tá? Aqui tem Calvin Klein também aqui no meio. Vamos ver, ó. Calvin Klein, pra vocês terem uma noção. 139 os shorts da Calvin Klein Jeans, tá? Já os de cano alto ali da Vans é de 300 a 340, mais ou menos, tá? Tudo dentro dessa faixa de preço que eu falei. Blusas aqui não são muito grossas, tá? Mas são consideradas ainda blusas e jaquetas masculinas, tá? Zara, 199. Ela é toda escrita assim, ó. Que bonitinha. Da Vans tá saindo 199. Ela é muito grossa. Ela é toda flanelada. Essa aqui é moletom, moletom. Flanelado por dentro, tá, galera? E essa aqui é Zara. Minha mãe derrubou a etiqueta aqui. 179,90 essa daqui da Zara, ó. E aí, ó. Caiu, ó. Caiu a etiqueta aí. Deixa que eu pego, mãe. Olha só. Aqui da Zara, ela parece um corta-vento. Um corta-vento muito, muito fino, galera. E ela tem esses dois bolsões grandes que estão muito em alta. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Que dá pra você apertar o elástico aqui, ó. Na parte do quadril. E ela é assim atrás, ó. Aí tá saindo por 199, tá? Olha só pra quem gosta de tome. Não sei se ainda vai ter, porque eu vou provar ele. Se eu gostar, eu vou levar. Eu acho que ele é o último, tá, galera? Mas, ó. 39, 259 reais. Me perguntem depois nos comentários se você gostou muito dele. Me perguntem nos comentários se eu fiquei com ele ou não. Qualquer coisa, se eu não fiquei, eu aviso vocês. Vocês podem vir buscar, ó. Se for seu tamanho. Lindo demais. Galerinha, bora provar o tomezão que eu falei pra vocês. Que eu tinha amado. E eu já tô de tome aqui, já. Esse aqui eu comprei lá no Cruzeiro. Se você não tá vendo os vídeos do Cruzeiro, é porque você não ativou o sininho. Você não tá sabendo que tá saindo Cruzeiro duas vezes por semana aqui no canal, hein? Eu gostei todo o shopping lá do Cruzeiro pra vocês. Em detalhes. Mostrei preços. Tudo. Mostrei em valor em dólar, tá? E olha só. Vamos ver se serve em mim, né? Nossa, ficou grande, mãe. Muito grande. 39. Nossa, a forma dele é muito grande. Ó, galera. Aqui as botas. Praticamente tudo da Zara e quase tudo R$119,90. Essa aqui, essa e essa R$119,90. Aí, essas aqui são as três que tem preço diferente, tá? Mas essas duas voltam a ser R$119,90. E aquela ali de pelinho R$1,79,90, tá? Essas duas aqui, R$119,90 que eu falei que muda o preço. Só essa aqui que é de couro mesmo que ela vai confirmar o valor. Mas deve estar próximo dos R$200,00, né? Tipo R$179,00, por aí. Deve estar mais ou menos nessa faixa de preço. Aqui, galera, tem a parte masculina, ó. De calças. Não tem só jeans, tá? Tem, tipo assim, meio branquinho. Tem coloridas. Tem, assim, listrada. Tá? Essa aqui, por exemplo, da Kicksilver, tá R$139,00. Aqui, tudo... A mais barata que eu já vi aqui foi R$89,00. Mas a maioria é R$101,00 quebradinho. Tipo R$129,00, R$139,00, R$149,00. Essa é a faixa de preço. Ó, John John, por exemplo, R$139,00. Essa daqui, tá vendo? Aí, vamos ver. Vamos ver uma... Aqui, ó. Calvin Klein, por exemplo. Tá saindo R$159,00. Mas tem umas calças diferentes aqui. Que é, tipo, quase um moletom ou desse estilo aqui, assim. Essa aqui é da John John, por exemplo. E vamos ver quanto que ela tá saindo, ó. R$159,00. Ela tem um zíper aqui na lateral. R$159,00. E aí tem os moletons também. Aqui, ó. O moletom da Zara tá na faixa de, ó. R$119,90. Esse valor de R$119,90 é quando tá no começo do ano, na Zara, que eles têm a promoção geralzona lá, o limpo estoque. É o valor do limpo estoque da Zara, tá? E aqui tem as calças também, do mesmo jeito, que são calças diferentes, que não são jeans. Que eu já vi coisa até de R$49,00 aqui. Aqui também tem Lelys. Tem, tipo, Zara. Tem várias marcas diferentes aqui. E tem as jeans também, que estão na mesma faixa de preço da masculina, tá? É de... Eu já vi uma ou outra por R$89,99, mas a maioria é R$139,00, R$149,00, R$129,00, R$159,00. Essa é a faixa de preço, tá? Aqui também tem Calvin, igualzinho do outro lado ali, da masculina, ó. R$159,00 a Calvin. A Calvin, quer dizer... Vamos ver aqui, ó. Da Lelys. Tá saindo R$139,00, por exemplo. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Minha mãe tá vendo uma coisinha ali pra ela agora. Agora a gente vai só passear, né, mãe? Sim. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nas coisinhas. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo se vocês gostaram ou não. E é isso. Falou, é nóis e fui! Uau!